O que acontece se eu perder o receptor do meu mouse sem fio ou do meu teclado sem fio? Quer saber a resposta? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu já vou te explicar. Meu nome é Leandro Santos e esse é o canal RW Cell. Para quem não sabe o que é receptor, quando você compra um mouse ou um teclado sem fio, geralmente ele vem com essa pecinha aqui, está vendo essa pecinha pequenininha que parece um pendrive? Essa pecinha você vai conectar lá na porta USB do seu computador, do seu notebook, e é ela que vai ser responsável por receber a frequência que o mouse ou teclado está emitindo e fazer a comunicação lá com a porta USB do seu computador. Mas o que acontece se eu perder esse receptor? Infelizmente você vai ter que comprar outro teclado ou outro mouse. Por quê? Porque cada aparelhinho desse aqui, ele vem com um receptor específico. A frequência só funciona nesse aparelho, não vai funcionar em outro. Então, por exemplo, eu vejo muito cliente que chega lá na loja e ele tem um teclado sem fio, perdeu o receptor, aí ele chega lá na loja e quer comprar um mouse só para aproveitar o receptor para utilizar lá no teclado que ele tem em casa. Prontamente eu já respondo, não vai funcionar, porque a frequência é diferente. Então não adianta você comprar um mouse só para tirar o receptor e usar lá no seu teclado, não dá certo. A dica que eu tenho é a seguinte, muito cuidado com o receptor, porque se você perdê-lo, você vai perder o conjunto todo. Espero ter ajudado com esse conteúdo, até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, deixar seus comentários e se inscrever no canal.